TSM 0 barra 6 em sua pior campanha da história. Todas as equipes coreanas classificadas. Daumon e Top Sports fortíssimas. Sorteios dos confrontos das quartas de final. Eu sou a Rafa Tomaz e esse aqui é o resumão da fase de grupos. O grupo A contava com G2, Team Liquid, Sunning e Mate. Entre essas, só a Mate não apareceu pra jogo. Após as primeiras partidas, parecia que seria um grupo fácil de se resolver. Com Sunning e G2 avançando sem problemas. Mas a volta complicou as coisas. A Liquid conseguiu uma bela recuperação. Sonhando com um desempate. Só precisavam que a G2 ganhasse da Sunning na última partida regular do dia. O que não rolou. Assim, o desempate foi entre os samurais da LEC e os leões da LPL. Ficando melhor para Sunning. No grupo B, foi fácil de prever os classificados. Daumon e JDG. O único desafio foi acertar quem ficaria com o primeiro lugar. A Daumon sobrou no grupo, jogando um League of Legends de gala e chegando perto de terminar com o placar perfeito. 6 barra 0. Mas não contavam com a fúria da JDG na última partida da volta. Falando na JDG, a potência da LPL foi surpreendida e perdeu um jogo para o PSG. Que conseguiu se acertar após um começo muito fraco. Sério, nas primeiras partidas da equipe da PCS, dava saudades dos substitutos de emergência que jogaram a fase de entrada. O PSG também tirou um jogo da Rogue, que após um começo forte na fase de grupos, sofreu um verdadeiro apagão. Avançaram Daumon e JDG. Na teoria, o grupo C estava sendo encarado como uma espécie de grupo da morte, um pouco mais light que o B. Era possível imaginar qualquer equipe passando de fase, e estávamos esperando confrontos equilibrados. Que papelão, hein, TSM? A equipe do NA surpreendeu todo mundo. Bjergsen e companhia voltaram para casa sem vencer uma partidinha sequer, amargando a pior campanha da história da equipe, e de um CD1 do NA. A briga pelo topo foi boa, e acabou com Jandy e Fnatic se classificando. O grupo D era o grupo da simpatia. Tínhamos a irreverente UOL, com seus piques diferentes, a DRX de Defty Chove, a FlyQuest, que ligou uma responsabilidade ecológica à competição ao vincular seus resultados no Mundial ao reflorestamento e à proteção dos corais, e a Top Sports, de Jack Love, media LOL, para os íntimos da bancada chinesa. Se fora do Rift, a competitividade pela atenção do público estava acirrada, dentro dele, nem tanto. A UOL não conseguiu vencer na fase de grupos. A FlyQuest se recuperou de um início fraco, para fechar 3-3, destaque aí para a vitória sobre a TES, e Top DRX avançaram. Destaque para a campanha de Jack Love. Muita mídia? Talvez. Mas tem muito clique também. E vimos que nem mesmo o Jack está a salvo da mica do zicão. Opa, opa, quer dizer, da zica do melão. Né, melãozinho? Não sei, dá para tirar o Jack Love do jogo? Assim, tipo, desconectar? Opa! O que é isso? Eu estou com medo do melão! Pois é, após oito dias de fase de grupos, a gente tem agora os oito melhores times do planeta. Lembrando que as quartas de final começam na quinta-feira, dia 15, e vão até o domingo, dia 18, e dessa vez um pouquinho mais tarde, às sete horas da manhã. Agora me conta, será que a Fnatic passa a Top Sports ou o favoritismo chinês aí vai se confirmar? G2 ou Gen D? E o que falar, então, da LCK e a LPL em miniatura, né, com Dawon vs. DRX e Sunning Gaming vs. JDG? Você pode apostar em todos esses vencedores lá em lolsports.com barra piquem. Tchau!